Vamos tentar pegar um outro clã aqui no Nanatsu, no Taizai, mano, no Roblox Bom, tá tudo bem? Aqui quem fala é o Sky, mano, e seja bem-vindo, mano, a mais um vídeo meu E é o seguinte, velho, eu estou novamente aqui no Nanatsu, no Taizai, no Roblox E eu tive que criar outra conta pra poder jogar nele Porque, tipo, toda hora que eu entro nele, eu tô resetado E sem meus poderes, eu não sei o que eu faço mais Tá ligado? Então, me deixa aí nos comentários se isso acontece com vocês, beleza? E vamos lá, mano, essa é a última vez que eu tento Eu tirei essa mão aqui que eu não sei o que é, mas parece algo bem interessante E vamos, vamos continuar aqui, vamos rodar o Spinner E vamos ver o que vai acontecer, rodar o Spinner E vamos ver que clã que eu vou estar tirando, tá ligado? Vamos torcer pra estar tirando um clã bom Não, o clã do Gigante não é que... Nossa! De primeiro, o clã do Demônio! Vamos que vamos! Começamos bem esse vídeo, hein, moleque? Caramba! Caramba! Olha só o nosso kit! Não, agora se esse jogo me resetar E eu perder o meu clã O meu negócio E eu tô voando Olha isso! Ah, mano, isso que é o problema, tá ligado? Esse jogo tá muito bugado, velho Olha isso! Meu Deus! Tipo, não é pouco É muito, muito bugado Deixa eu apertar o B aqui Olha o meu marca do Demônio Luz! Luz! Você tá maluco? Vamos que vamos, galera! Pô, isso aqui é o quê, mano? Vamos ver o que isso aqui faz Vamos tentar descobrir Nada? Não, isso aqui faz nenhuma coisa Olha, eu taquei um laser Meu, eu acho que isso aqui Tá um pouco assim Muito bugado Peraí Não! Sai! So... So... Deixa em paz, galera Tô testando meus poderes aqui Pô, isso aqui faz o quê, mano? Ah! Fox Hunter! Eu sou o Ban! Com a marca do Demônio! É o quê? Caramba! Mano! Eu vou ser muito forte Eu sou nada mais, nada menos Que o Ban! Com a marca do Demônio! Do Meliodas! Imagina o Meliodas Podendo sugar O poder dos outros Nossa! Agora eu me sinto poderoso Eu não sei Por que que eu tô no level 2? Ah, eu tava no level 2 Mano! Olha isso! Eu tô muito bugado! Meu Deus do céu! Ô! Eles precisam arrumar esse jogo Galera! Vamos flotar eles aí Nos grupos deles Pra eles arrumarem esse jogo Esse jogo tem tudo pra ser legal, mano Porém! Esses bugs Estão muito chatos, cara! O cara tá focando em arrumar mapa Lá o mapa cheio de carassãozinha nova Não! Quer arrumar mapa o quê? Quer arrumar mapa o quê, mano? Tem que arrumar esses bugs aí! Olha só, meu carinha! Parece que tá cagando! Não, para! Aí, muito zoado! Vai lá, Otávio! Se você assistiu até aquele Sem momento de bug Já deixa aquele Bala no like Pra nós continuar jogando aqui Porque agora, mano Eu sou o BAM Com a marca do demônio Que! Nossa, mano! Que doideira é essa, mano? Que doideira é essa? Mano, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Deixa eu ir pra lá! Deixa eu ir pra lá Porque tá complicado, mano Tá difícil minha vida aqui Vamos transformar aqui Ligar a marca do demônio E vamos pra cá aqui, mano Que tá muito difícil, velho! Você tá maluco? Aí, beleza! Se eu pegar Fox Hunter aqui Eu quero saber os golpes que eu tenho Tá vendo? Tá meio bugado Ó, 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 ó Vou fazer alguma coisa! Play! Fox Hunter, mano! Que legal! Deixa eu só desativar a marca Que acontece Deixa eu desativar a marca E ver se Não é que os dois não estão combando Não, só tem esse Que só tem a Fox Hunter por enquanto Ah, entendi Na verdade, não tem que fazer nada Mas vamos ligar a nossa marca aqui Opa, deixa eu só encher aqui, então A minha mana E vamos estar usando a marca A marca e ver os nossos poderes, tá ligado? Vamos descobrir os nossos poderes Vamos ver O que que eu tenho? Vamos ver aqui Olha só Caraca, mano! Que doideira! Deixa eu ver isso aqui Nossa! E esse aqui? O que que ele faz? O que que isso faz? Olha, eu perdi em vida ou ganhei em vida? Agora é algo que não quer calar Aí eu... Aí eu já não sei Vamos ver Vrão Fum Pilar? Eu, hein? Tô entendendo mais nada Mas, mano Que doideira! Que maneiro, mano! Opa, dação aqui, ó Plim, 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 plim Mano, vamos para cima desses caras Porque agora eu vou usar o Fox Hunter Vou sugar o poder de geral Mas não tem mais ninguém Galera, todo mundo foi embora Galera, não existe mais ninguém aqui O dinheiros O dinhe... Ih, Eduardo Você é bobo igual eu, meu parceiro Eu, 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 eu entendo isso Eu vou, eu vou, eu vou Vou te ajudar, amigo Vou te dar uma ajuda aqui Vai! Fox Hunter! Nossa! Ranquei o coração dele Agora eu venho aqui Vou te ajudar, meu parceiro Tome! Tome! Eu tô atacando ele, pessoal Nossa! Ó, é? Quer vir pro Jusuf? Tomei, então Pum! Vem, 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 vem Nossa, cara, eu não vou ter certeza Sai com ele Nossa, tomei só uma Meu Deus do céu, mano Esses caras são muito poderosos Esse jogo é muito bugado Mano, tá muito bugado Sério Eu acho que eu, eu não sei Se eu vou ficar trazendo ele Muito Por causa disso, tá ligado? Tipo, eu peguei agora Um poder bem interessante Eu tenho Fox Hunter Com a marca do demônio Achei bem legal Sério Achei bem legal mesmo Tipo, o outro que eu tinha Era literalmente O Fumeliodas com o Vampiro Porque eu tinha o Fumc Counter Tinha essas coisas do Meliodas Nossa, mano Olha que louco Olha onde o cara me deixou Congelado Que massa, mano Que massa Muito, muito legal mesmo Esse golpe do cara Que eu não entendi nada Mas e aí Eu vou sair daqui Olha lá, eu virei um picolé Virei um picolé, mano E aí Eu vou desvirar picolé quando? O cara é um Xlegene Não sei Olha como esse cara consegue jogar, mano Ele não é bugado Olha o dinheiro desse cara É infinito Ah, mano Como é que o cara também Gente Eu virei um picolé pra sempre Alguém pode me ajudar? Acho que ninguém pode me ajudar Eu acho que eu vou ter que resetar meu personagem aqui de novo Nossa Mano, eu virei um picolézão Olha lá Não quero desvirar um picolé, mano Agora foi Nossa senhora Ele morreu em pedaços O cara me deixou com um picolé Nossa Meu Deus Que errado Vai logo Aí Eu virei um picolé, mano Que doideira foi essa Vai, vamos 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 cair Mano, tá chato É isso, mano Será que os caras vão fazer esse pau aqui? Pai, não Meu Deus Não sei mais o que é nada aqui Eu só sei que tá muito 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 bugado, mano Eu não sei se eu tô ao vivo Eu não sei o que tá acontecendo Eu não sei que eu tô salvando meu personagem ali de novo Vou ficar salvando toda hora ele aí Porque eu vou pegar meu barco Na verdade eu vou pegar meu Vou pegar meu barco Alô, barco Gente, meu barco foi embora Meu barco tava aqui E ele foi embora Mas é Mas é meu barco Eu, hein Não, não Não quero saber que essa água Não quero saber que essa água é bugada Essa água aí é o rei dos bugs Mano, tá muito doideira isso aqui, velho Mano, que ódio Vamos ver o que tem nesse castelo aqui, pelo menos Já que não tem mais ninguém aqui Ah, tem uns NPC ali Nossa, eu vou acabar com esses NPC Vou acabar com eles Ih, não é um NPC aqui, não Não é um NPC, não é um NPC aqui, não Sonny Perkins, esse homem Esse homem é poderoso demais Mano, que doideira, velho Pô, mesmo que aqui nós é careca, tá ligado? Vocês perceberam isso? Isso é bem estranho O meu que tem aqui pra cá O que será que tem pra cá aqui, mano? O que será que tem pra cá? Além de árvores bugadas Não, não tá bugada Ó, o mapa não é tão bugado Tá, a água é bem bugada Mas é só o cara colocar um fundo nela Que não acontece esse banho Que? Glacial Ah, mano, isso é muito roubado Olha lá, ó Eu viro picolhazinho Nossa, esse cara é muito forte Muito poderoso, mano Você tá louco? Ele é forte demais, mano Vocês viram? Ele me congela E me manda embora Caramba, mano Aí não dá, né, galera? Esse jogo Vamos ter que entrar em greve Nesse jogo aqui Esse jogo é só bugado pra nós Pro cara lá É tipo, boa Ele ataca É fortão E nós aqui Eu não sei, viu? Eu tô achando que tem alguma Alguma coisa errada aqui Nesse aqui Eu acho que tem Algumas comandos aí Eu não sei, mano Tem alguma coisa De ideia errada nisso aí E eu não tô gostando Nada disso, não Não sei vocês Olha o tanto de gente entrando A galera entra E sai, mano Por quê? Porque o jogo tá mais bugado Que tudo Tão vendo? Sabe? É um jogo que é pra ser legal Pra ser batalha Tipo, toque o gol, sabe? O rogou Então É pra ser tipo No nível deles De batalha super daora Tá ligado? Você pega Troca de clã Procura, né Outro clã pro C Uplo de level Vai batalhar com os caras Faz altas batalhas legal Porque isso é o nanato O nanato só é virado em batalhas Batalhas que são daora E esse jogo Tinha tudo pra ser assim Mas é isso aí, galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Talvez eu não vou trazer mais Depende muito De quantos likes Vocês deixarem esse vídeo E pedirem Porque esse jogo Tá bem bugado mesmo Beleza? Muito obrigado mesmo De vocês assistirem até aqui E nós nos vemos no próximo vídeo Porque agora eu vou nessa Falou e tchau